Olá, boa noite! Hoje no Esporte Guaranius tem a final do estadual de Big Soccer, da areia para os gramados com os resultados dos últimos jogos do estadual de futebol. E mais, maranhenses sobem ao pódio na Copa Recife Open de handball. Então se prepare porque é hora de informação na maior esportiva com o Esporte Guaranius. Esporte Guaranius no ar e o nosso primeiro assunto é futebol. Na tarde de ontem o Sampaio derrotou o Balsas na casa do adversário por 2x1 para o Tricolor. André Beleza e Thiago Cavalcante marcaram para o Sampaio e Gordinho diminuiu para o Balsas. Agora com esse jogo o Thiago Cavalcante já marcou 6 gols com a camisa Tricolor e se igualou ao Pimentinha e Cleitinho, jogadores que mais marcaram nesta temporada para o time. E o Sampaio aperta o líder da tabela, o Mac, e assume a vice-liderança do retorno. Quem também venceu ontem foi o Cordino, que derrotou o Santa Quitéria pelo placar de 3x2. A vitória colocou o Cordino aí no G4 e o time volta a jogar na quarta-feira contra o Sampaio em Barra do Corda. E agora está acontecendo uma reunião do Conselho Arbitral da Federação Maranhense de Futebol. A reunião é na sede da federação aí no Palácio dos Leões, aliás, Palácio dos Esportes, com todos os dirigentes dos times, tanto Série A quanto Série B. Em pauta, questões como se o Campeonato Estadual da Série A de 2014 terá 9 ou 10 clubes ou ainda se vão aproveitar a disputa da Série B deste ano para permitir o acesso de 3 clubes. Lembrando que a terceira vaga na divisão da Elite está aberta por causa da desistência do Viana, que não participou da competição este ano. A volta do campeonato ao sistema de pontos corridos e a fórmula da disputa da Série B também são temas do debate. Amanhã a gente conta aí tudo para você o que ficou decidido nessa reunião de hoje no Palácio dos Esportes. O assunto ainda é futebol, mas na areia. Ontem foi realizada a final do Maranhense de beatsoccer. A partida aconteceu com uma hora de atraso, mas o tempo de espera não esfriou os jogadores, que mostraram talento nos pés em busca do título e também de uma vaga na seleção maranhense. A partida começou com uma hora de atraso para a impaciência da torcida. Mal a bola começou a rolar na areia de beatsoccer e a equipe do Cruzeiro abriu o placar com um gol de Sidney aos seis minutos do primeiro período da disputa. Já na volta do intervalo, os amigos de Axixá partiram com tudo para cima do time rival. E aos 25 segundos do segundo período, Benilson Silva não deixou barato e fez tudo igual. Um para a equipe dos amigos de Axixá, um para o Cruzeiro de Água Doce. O jogo esquentou e ainda no segundo período da partida, Deuzilene fez o desempate para o desespero da torcida dos amigos de Axixá. Dois a um no placar. O terceiro e último período foi marcado por um troca-troca de jogadores dos amigos de Axixá. O clima era de tensão e parece que não ajudou, porque a equipe de Água Doce estava com fome de gol, partiu para o ataque e fez mais um, três a dois na disputa. Golaço de Antônio Evangelista. E para piorar a situação da equipe de Axixá, o camisa seis parte para o ataque, se confunde e faz gol contra para o time adversário. E o Cruzeiro vence a partida por 4 a 2 para a alegria da torcida e da equipe de Água Doce. Estou muito feliz e minha galera todinha, primeira vez, saí por campeão daqui. O técnico do Axixá diz que faltou empenho da equipe. Jogamos bem as três partidas na última e foi meio difícil para a gente, não deu para conseguir o resultado. Durante o campeonato de beatsoccer, a seleção maranhense aproveitou para selecionar os craques que se destacaram durante as disputas, como o atacante Ismael. Estou nem acreditando. São duplas. É, mas são duplas. É assim mesmo, vou enfrentar a hora que vier, porque é time de guerreiro, né? O time que foi campeão de Água Doce vem com quatro atletas, que foram pré-convocados. Eu acredito que isso é fruto de um bom trabalho feito na cidade. Eu acho que o resultado foi muito proveitoso e realmente valeu a pena o Cruzeiro. Então, parabéns à equipe campeã. E o técnico Chicão está treinando com o time de beatsoccer do Sampaio Correia, que vai representar o Maranhão na Copa Brasil de Clubes. Competição será realizada na semana que vem em Manaus. E destacando que no ano passado nós fomos vice-campeões desse torneio. Quem sabe esse ano não venha o título. Vamos torcer, né? E Esporte Guaraniu segue para o intervalo, mas na volta tem muito mais esporte para você. Estamos de volta e amanhã vão ser realizados os congressos técnicos do GEMES, etapa metropolitana. Serão dois locais diferentes. No auditório da CEDEL, pela manhã, vão se reunir os representantes das escolas. No auditório do Uniceuma, à tarde, o assunto é sobre o futsal com os representantes dessa modalidade. O objetivo dos dois encontros é definir a tabela dos jogos da etapa metropolitana que começa neste sábado. E já tem equipe se preparando forte para o GEMES, inclusive disputando campeonatos fora do estado. Como é o caso das equipes feminina e masculina de handball do Liceu, que participaram da Copa Recife Open de handball. Representaram bem o nosso estado e voltaram com a bagagem cheia de medalhas. O time de handball masculino, categoria juvenil do Liceu, exibe o seu último título, o de campeão da Copa Recife Open, realizado no estado de Pernambuco. Raico atua como ponta, Danilo como armador e a parceria entre os dois foi uma das grandes revelações do time. No decorrer da competição de Recife, o sufoco na situação, se for ir para lá, acho que valeu tudo a pena. Dinheiro gasto... O correio, a gente já sabia que não ia ser fácil, mas deu tudo bem, deu certo. Após a vitória em Recife, o time só pensa em treinar para conquistar novos títulos dentro de casa. O objetivo é confirmado pelo auxiliar técnico, que apesar das dificuldades, só pensa em manter a equipe focada nas competições estaduais. A partir de agora, o time juvenil masculino está focado na conquista da Copa Tião, que é o Campeonato Maranhense Juvenil. E mais para frente, nós vamos disputar a Taça Campina Grande no final do ano. A equipe juvenil de handball feminino do Liceu não teve o mesmo desempenho dos meninos na competição pernambucana e ficaram com o terceiro lugar. Mas estão treinando duro para conquistar melhores resultados. Então agora o foco é a eliminatória dos Jogos Escolares Maranhenses, que começa no próximo final de semana, depois do Dia das Mães. O Congresso Técnico é dia 7. E aí depois que acabar a eliminatória, o nosso foco é disputar mais uma competição fora no mês de férias, porque a gente não para. Resultados e dificuldades à parte, as garotas do handball do Liceu estão se doando ao máximo nos treinamentos. Entre as corridas e os trabalhos de resistência e explosão, observamos o estilo das jogadoras. Seja com as pontas vermelhas do cabelo de Angélica. Nas competições eles ainda perguntam como é que eu pintei, como é que eu consegui essa cor. Ou com os cachinhos de Vivi. Lógico, lógico. Faz muito sucesso. O time mostrou ter personalidade e quando o assunto é um ídolo, a campeã olímpica de handball e maranhense Ana Paula é a grande inspiração. Ana Paula saiu do colégio que eu saí, me motiva muito, por causa que ela treinou com o mesmo técnico que eu treinei, que eu treino ainda. E é ela que me motiva muito. E a fórmula para chegar ao sucesso fica por conta da grande goleadora da equipe, Vivi, que possui média de oito gols por partida. Eu acho que sou muito raçuda, guerreira. Eu sempre quero ganhar, não admito, perder nunca. E o Esporte Guaranius fica por aqui, mas amanhã a gente volta às sete e meia da noite aqui na sua TV diferente por natureza. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau.